Os meus olhos tão chorando com a falta do meu bem Passo as noites esperando e você pra mim não vem Desde quando fui embora minha alma ficou ferida Sofrendo na sua ausência e sinto por ti querida Na hora do nosso adeus sofreu tanto meu coração A olhar os olhos seus e a nossa separação E a sorte nos uniu e o destino separou Roubando a felicidade o nosso mais pro amor Seu retrato descorado para mim foi que restou O nosso amor passageiro só a tristeza ficou Quando eu olho em seu retrato vejo nele o que sonhei E os seus lábios risonhos e muitas vezes beijei Minha querida ausente que tão longe de mim está Aceite esta mensagem através do meu cantar Mas que nesta solidão minha alma triste padece Esperando a sua volta e você não aparece